Oi gente, tudo bem com vocês? Começando uma receitinha aqui no canal, sem glúten e sem lactose. Isso mesmo, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e acompanha comigo passo a passo. Uma receitinha bem fácil e saudável, vamos precisar de um pacote de aveia, 3 ovos, 4 bananas média desse tamanho assim, quase uma xícara e meia de açúcar. Então é só descascar as bananas, todas elas, tirar tudo e começar a machucar. Todinha, bem machucadinha, porque vai ser um dos ingredientes principais da massa desse delicioso bolo, que eu particularmente amo. Depois, coloca um ovo de cada vez, para evitar, né? Se tiver algum estragado, pode ir colocando 3 ovos médio. E agora é só mexer, pega um fuêzinho e vai mexendo para virar aquela massinha. Coloca o açúcar, né? Que é quase uma xícara e meia, porque a banana já é doce. Então, coloca menos de uma xícara e meia. Mexe, mexe, mexe. Meia xícara de óleo. Ó, certinho, ó. Mexe, 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 mexe. E agora chegou a hora da aveia, né? Estou colocando a de flocos maiores, mas se você quiser fazer de flocos finos, também faz. O pacote todo. Mexe, mexe, mexe bem muito, até virar aquela massa bem grossinha. E coloca uma colher de fermento. Mas eu não tinha, não coloquei. Não tem problema. Aí agora eu estou untando a forma com óleo e açúcar. Fica uma casca ao redor do bolo, feito uma cocadinha. Fica bem crocante mesmo, viu? Então o açúcar é muito importante. Colocar no forno, 210 graus, por 50 minutos, mais ou menos. Já está aí, ó. Bem dourado, que eu gosto bem dourado. Bem assado mesmo, ó. Deixa esfriar um pouquinho. Venho com a faquinha e vou tirando pra desgrudar. Olha aí, ó. Fica bem dourado. Como se fosse aquele caramelo do pudim, né? E agora é só comer, que está uma delícia, maravilhoso. Eu comi, viu? Estou comendo. Um cafezinho quentinho, então está aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Deixa o seu comentário que você achou. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. E até o próximo vídeo, se inscreve no canal.